. 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 o que é desse virou bacurau aqui agora por que? a galinha, no lugar do pato pegar a galinha quem estava pegando o pato era a galinha então o pato é meio... é um parado da peste não, o pato era a galinha que estava pegando o pato não, o pato estava pegando a galinha não, o Chico falou aí que era a galinha pegando a galinha era o que Chico? era o pato pegando a galinha choca no ninho não, mas isso eu já... e agora um galo está pegando a pata ali e quando eu estou aqui uma... uma... cacetada que ela... é um tortoço andaram bolando porra é doido o galo pegando a pata sim aí vai nascer o que? galo com pato, nasce o que? galo pato galo pato? é e... e se for cruzar um... quero quero com pica pau, nasce o que? hã? quero quero com pica pau quero quero com pica pau não, é só metade um, metade do outro hã? é só metade um, metade do outro metade um, metade do outro como? é metade de um e metade do outro quero quero, então no caso é só quero e o outro é pica pau então é a metade só do nome, como é que dá? quero quero pica pau é só metade que fala quero pica pau? não, é só metade de cada um pica pau não, é só metade de cada um metade do nome de um e metade do nome do outro quero, quero pica-pau aí só a metade de cada nome, dá o que? quero pica-pau, já é o que dá não, mas é só a metade de cada nome isso eu tenho que esquecer o pau esquece o pau é só uma metade como é o que que dá? metade de um com metade do outro eu estudei muito rapaz, então pode me dar pra ele que eu não vou, eu não atesto pica-pau, tu estudou muito estudei, mas vá que é pra poder se eu ir aprendendo eu não sei o que mas tu não tem, tua cabeça não dá pra desenrolar não, metade do nome de um e metade do nome do outro misturar quero, quero com pica-pau, nasce o que? pica-pau não, pica-pau é só pica-pau é filhote de pica-pau é um pica-pau, e um filhote de um quero, quero misturado com pica-pau quero pica-pau não, não é só a metade de um e metade do outro não, pô, agora baixar pro doutor, agora não engrossou mesmo quero quero quero, quero pica-pau aí a metade do nome de um e metade do nome do outro, como é que dá? não, não sei como é que vai ser tu não sabe como é que vai ser? não se for, se misturar quero, quero, pica-pau aí fala só metade de um e metade do outro agora? quero, quero pica-pau pronto aí são três palavras, cinco palavras é, 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 é só quatro palavras, quero, quero pica-pau então você vai pegar uma parte de um e a parte do outro só metade de um e metade do outro, como é o nome que dá? metade, não sei lá fale só a metade de quero, quero, como é que fala só a metade? quero pronto e só a metade de pica-pau, como é que dá? pica-pau e a metade, só a metade do nome? pica pica-pau não, pica-pau é o nome inteiro e se for só a metade do nome? ou é pica ou é pau pica pronto 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 e a, e, e, e se misturar o quero, quero com pica-pau dá o que? vai, que lasca, pacada do caralho, porra aí você está com frescura você está com os rapazes pensando que é o negócio certo e o que? e é o que que dá então? você não sabe você é pica como é pica? não não faz o nome inteiro metade de um, metade do outro, é o que? pica-pau pica-pau e pica-pau o cabelo dele tem a cabeça boa demorado desse tanto para se arrombar no final não, a cabeça é muito boa mas Tiringa, vamos fazer o seguinte eu, eu estava ali com dinheiro eu resolvi botar ele para render eu resolvi botar ele para render vem aqui, vem aqui, vem aqui vem cá, vem cá, chega pode ficar aqui mesmo pode ficar aqui, ó presta atenção é uma apostinha tu é bom de aposta? eu? eu resolvi botar para render cenzão não, não é seu não vamos apostar quer botar no teu aquário? é um peixinho, ó é uma garopa é um peixão, ó um peixão quer botar no teu aquário? tá facinho eu vou fazer cinco movimentos e você tem que fazer cinco iguais se eu fizer um você tem que fazer um tudo que eu fizer você faz igual se você repetir são só cinco movimentos você leva meus cem e se você não acertar eu ganho cem tem cenzinho aí? tem vamos valer isso? não é? não, espera aí deixa eu saber logo não é, hein? eu vou fazer cinco movimentos cinco gestos aqui cinco gestos? cinco cinco e você tem que fazer os cinco gestos igual eu faço igual eu fizer se você acertar você leva meu cem se errar eu levo seu cem fora? quer dizer que é cada cinco gestos? é, cinco gestos é como se valesse vinte reais cada um vinte reais cada um rapaz, é boa essa porra rapaz, bota cem eu não confio em você não rapaz ele está aqui casado vindo lá para cá para segurar não, para cá não deixa aqui ninguém vai roubar ó, está aqui ó, agora tem uma coisa não pega ninguém não, ninguém vai pegar não olha aqui, ó seisão seisão de cada olha, toma eu vou fazer cinco movimentos e você vai repetir já está falando da cabeça que eu sou não, não é valendo croco não não, porque eu já estou falando que é no bolo não está no bolo, carão você não sabe, menino? e aí tu perdi e aí tu vai fazer o que eu perdi? é, eu não perdi para o gato mas agora se eu ver com um negócio não, eu não perdi eu perdi não perdi para ninguém tu ganha de mim? eu? sim já está ganhando bora esse bora diga o que? é cinco gestos que eu vou fazer o que? como é? agora filme direitinho aí viu? hum hum filme direitinho é cinco gestos simples ó bora hum 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 três já vai ganhar meu dinheiro quatro hum 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 ai que lascar que lascar ei 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 toma pô vem você deixar de ser safado aqui já vai deixar de ser safado agora ai que lascar ai que lascar eu pensei que era uma coisa fruta do cara ai que arrobaram foi lá na guela agora o bicho é liso mesmo liso 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 eu sei que é você o bicho é liso liso não liso que eu estou falando não é de dinheiro não idiota agora cansa ai para receber uma moeda é uma prata pior que eu tenho não o ceizinho ele me roubou mas foi lá na guela também na guela uma porra ai que arrombada não foi não ai que lascar não foi lá na garganta não ai que lascar meu você vende um negócio vamos ver você não quer lá vende você não quer que torar um cunho do seu vende vende ganhou meu ceizinho agora eu nunca vi eu nunca vi eu nunca vi uma uma chupetinha tão barata foi? ai eu não devor você está fazendo assim quer para ver se eu devolvo eu não devorvo devorvo um carai você está cobrando sua ceia você vai te lascar só vai te lascar não ai eu pensei em que o meu dinheiro fazendo eu digo não não engasgou não não engasgou não oxe vai te arrombar passou direto o caça um jegue pivo para o saman cebaconeiro galera oh é segue nós ai no instagram charles rexon charles com dois ls charles rexon e oh se inscreve no nosso canal ai pô dá uma força para nós em todos os nossos canais ai principalmente no comédia selvagem que aqui oh esse canal ai oh está chegando a dez milhões e batendo os dez milhões vocês já sabem né trinta dias trinta não não faz já está assumido não já sabe ele já sabe não não se inscreva não não se inscreva nenhum oh desafio vocês a pegar o telefone do amigo do parente do pai do avô do tio e se inscrever para nós bater dez milhões batendo dez milhões vai ter o sorteio de dez facas do Tiringa para e o preço sabe qual é o valor? só a sua inscrição no canal só se inscrever no canal já está concorrendo a faca do Tiringa e trinta dias acordando e mais cinco de agrado oxe mais cinco de agrado bota segura dez segura o senhor é que tem o senhor é que tem o senhor é que tem aqui bicho não é uma péssina ou o goro que estourou aí não agora agora é um fendor de caça de pelo fendor 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 do cu fendor do cu fendor do cu fendor do cu é mesmo é parecido é parecido só faltou o resto é isso aí que você falou Bebê fendor de cu de garbar fendor de seu fúcio e seu colé vai te lascar é é é já vai já vai 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 é vai galera dá uma força tamo junto valeu vai 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 Tchau, tchau.